Salve, salve rapaziada da tranquilidade mano, estamos aqui hoje para mais um vídeo de Free Fire E hoje é mais um vídeo de padarinho em cima da Factory, então eu quero ver esse vídeo aqui pegando muito like mano Deixa o like aí, para fortalecer e não custar nada né mano, só clicar no gostei aí que vai me ajudar bastante Então vamos a caminho da Factory aqui mano, para ver se nós encontramos os caras aí para descer o socão na cabeça né Beleza Estou vendo que está caindo 3 aqui Não sei se vai cair os 3 aqui em cima mas Estou vendo ali já 2 É isso aí mano Cadê os caras? Caiu 2 lá na frente, boa, já levou 1 já mano Aqui nós não esperamos não mano Fazer sinal de amizade para esse cara aqui mano Mas eu não vou, não vou ser amigo nada não mano Porque aqui nós é vacilão Calma aí Ó, ganhei um like aí E esse cara aqui não vai durar muito mano Vou matar esse cara aqui Pode ir Chega aí mano, vai tá Ih, levou, já era rapaziada, é isso aí mano Nós é vacilando né Então não pode deixar passar mano E rapaziada, eu vou dar um corte aí mano e Qualquer coisa eu volto Beleza Tamo junto mano, tamo junto Rapaziada, eu estou aqui de novo mano e Calma aí, eu vou ir na cama Aqui ó Eu tinha visto um cara ali atrás mano Nesse aqui mesmo Pera aí rapaziada O problema é que eu estou com 10 de vida mano Pera aí que eu Eu acho que eu vou no soco mano No soco eu acho que vai ser melhor né Porque o soco tira mais dano Deu uma na cabeça e já era Deixa eu dar uns tiros aqui Pelo menos se assustar ele Pra ele correr Dá aí dá pra não pegar né Caramba, será que o cara correu? Eu não vi Deixa eu aumentar o volume Eita, o cara aqui Olha lá mano Olha o cara que é esse amigo mano Não creio véi Nossa hein cara Aí não mano Tá achando que eu sou mundo gameplays? Tá achando é? Tá achando? Então leva então Tá Aqui não mano Aqui não mano Nossa rapaziada Eu sou muito vacilão mano Dá pro cara ter me matado aí Nossa mano Que otário que eu sou né Calma aí Vou correr daqui mano Vou correr daqui Pera aí rapaziada Vou meter o pé Caraca mano O cara que se Logo que se é amigo meu mano Tá achando que aqui é mundo gameplays? Que fica fazendo amizade no chão aí mano Tá me tirando? O que é véi? Só vamos rapaziada O que que tem aqui Beleza Agora que eu vi que eu tenho um kit aqui Só corre BR Opa Tem um outro kit aqui Acho que Que eu vou lutear aqui dentro mano Matando três Tá bom rapaziada Deixa eu ver Tem um bala de cara Eu vou jogar de cara mano Pegar essa cara aqui E vamos lutear Opa Tem logo um doce aqui Eita mano E Eu boto outro doce aqui Nossa senhora Enchei dos doces mano Já tem um chila três Vou pegar essa capacete aqui já mano Beleza Bala 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 Capa dois Só vamos rapaziada Só vamos Deixa eu ver Rapaziada Eu acho que Eu vou dar um corte aqui mano Rapidão Deixa eu só pegar essa cara aqui E dar outro corte Calma aí Rapaziada Consegui voltar a gravar aqui mano E Tá mó treta aqui velho Olha aqui Tem um cara aqui Calma aí Ai mano Foi quase Ah rapaziada Nossa senhora mano O cara tá Opa O carro ali O carro ali Nossa mano O cara voou longe velho E aquele cara lá mano Eu vou dar logo uma balinha nele ó Toma mano Toma É isso aí rapaziada É isso aí mano Rapaziada Pro vídeo não ficar muito longo Eu cortei aí E tô de volta aqui já E vamos mostrar A porradaria Né mano Deixa eu ver Só vamos rapaziada Vamos aqui Sentido Factory E matar os caras aí né Dois Tem dois vindo aqui Deixa eu cair aqui né Só vamos mano Nossa vai que calor Vamos cair aqui rapaziada Cadê esses caras Opa Logo caiu uns caras aqui mano Já vamos Já vamos matar esses caras Vamos ser amigos mano Vamos ser amigos primeiro Depois eu mato Não pera aí que eu vou tirar minha camiseta aqui Que tá calor demais mano Calma aí rapaziada Nossa mano O cara aqui velho Meu Deus Mas pelo menos levantei Ah mano vem Agora você pode vir Só vem Só vem Calma aí Deixa eu ver rapaziada Pera aí Deixa eu dar uma Uma acalmada aqui mano O cara tá aqui já Rapaziada Nossa senhora mano Esse cara aqui tá chato hein Vou ter que matar ele Rapaziada Vou ter que matar esse cara aqui mano Opa Mano ele matou o outro lá Agora que eu vou matar mesmo Agora você vai morrer vacilão Aí rapaziada Matamos Boa 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 É isso aí Ganhamos um like E vou dar aquele corte E é nóis mano É nóis Beleza rapaziada Tamo aqui de novo mano E Vamos A caminho da factora aqui já né E vamos caindo aqui rapaziada Vamos tentar matar os caras aí Será Que vamos conseguir matar os caras aí rapaziada Não sei Vamos caindo aqui Vamos caindo aqui E deixa eu ver Será que vai cair alguém aqui Opa Caiu um carinho aqui Deixa ele vir Deixa ele vir Que ele vai levar uma só Tudo Pode vir mano Isso Já levou rapaziada É isso aí mano Então Isso aqui foi muito rápido Pra dar 10 minutos Eu vou colocar outra parte aí E é nóis Rapaziada Eu ia colocar outra parte Mas eu preferi Deixar esse final aqui E Eu encontrei E tem um cara aqui mano Então eu vou tentar matar ele E vamos ver Se der certo Eu coloco essa aqui Se não der Eu gravo outra coisa Eu vi que tinha um cara ali em cima Opa Opa Tem um carro ali Nossa senhora mano Vamos Vamos Explodir esse carro dele aqui Olha o cara lá Olha o cara lá Eita mano Olha o bug Olha o bug Esse aí quase Quase morreu Vamos descer bala aqui mano Vamos descer bala Vamos tentar explodir Essa granada aqui dele Opa Nossa mano Deve ir logo Algumas bala aqui Agora vai Tchau Aê mano É isso rapaziada Tamo junto Deixa o like no vídeo E é nóis Tchau